Se você pegar a lei, por exemplo, da Maria da Penha, a lei é boa, a lei é boa. A lei é terrível. Qualquer lei que separe, que dê direitos a pessoas por características que não vêm de seu comportamento, essa lei é satânica, ela prefere a dignidade e a honra. Qualquer lei racista que dê direitos por raça, que dê direito por características que não vêm do comportamento da pessoa, essa lei é satânica. Eu entendi. Ou não? Entendi. Não, você me convenceu rapidamente aqui. Aí é que tá. Muita gente vai buscar, como você falou, o reforço daquilo que acredita pra não errar sozinho. E responsabilizar outra pessoa naquilo que fizer merda. Até isso, é agência, é questão do problema da agência. É o cara não ser homem, não assumir a responsabilidade. O pai nosso é você assumir a responsabilidade, bicho. Tipo assim, se você aceitar Jesus, você vai aceitar que você é um pecador imundo e a responsabilidade dos seus atos, porra. Tanto Jesus quanto o Bitcoin, essas duas coisas, a maioria das pessoas que aceita, o arrependimento da vida não tem aceitado antes, não é isso? É porque Jesus lhe promete a salvação, não zerar a consequência da merda que você fez, não é isso ou não? É, a consequência continua. O que vai ter é que você se arrependeu do que você era. Você nasce e você tem que nascer uma nova criatura, porque também não adianta, mas a consequência do que você fez continua. Não tem como... Você não precisa levar a culpa, mas a consequência é como você falou, aquela vida maluca que você tava, aquela vida louca... Gente que você matou, o filho que você deixou de ter, a mulher que você deflorou e largou nunca mais, não é isso? A consequência continua, você pode... Inclusive, a maioria das perguntas que eu recebo, eu tenho quatro categorias de perguntas, inclusive eu conversei lá com o Rosélio, ele disse que é a mesma coisa. Primeiro, muita gente pedindo doação, pedindo dinheiro, dizendo eu perdi 50 mil reais aqui na alavancagem, me dê dinheiro, eu digo, não, tome o livro aqui, se você tivesse lido o livro você não perdia, não é isso? Tome o desconto pro curso aqui, Ventura 20, não é isso? Aí, a segunda categoria de coisas que eu recebo é o cara perguntando se é pra casar, se é pra comer a mulher, se é pra parar de comer a mulher, eu digo, meu irmão eu não sei, procure um padre, procure um pastor, bicho eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não tenho formação teológica, como é que eu vou dizer isso pra você, bicho? Hein? Então, mas é que você trouxe... Renatão, você trouxe várias... Sim, mas o que eu tô dizendo, é um nível muito baixo, as coisas que eu digo bíblicas é uma interpretação gramatical e direta do primeiro livro da Bíblia, animalismo é satânico, nem todos os animais do mundo valem uma alma porra, isso tá escrito no primeiro livro da Bíblia feminismo é satânico, o dever da mulher, o dever da mulher é honrar e obedecer, aí eu falei lá, a mulher não tem direito de querer gozar, o cara, não sei o que, é machista não sei o que, vou lhe contar uma história, posso contar uma história de um brother meu? Rapaz, o brother, analista de tribunal, esse cara aceitou o Bitcoin por causa disso, analista de tribunal, teve uma filha deficiente e a mulher dela já era mais velha e tal, disse que não ia ter outra filha, ele, rapaz, minha filha tem doença ela tem expectativa de vida maior do que a minha tenho que ter outra filha pra cuidar dela, pelo menos, não é isso? Pegou a minha superdotada rapaz, top de faculdade, virgem e tudo mais, bancou a faculdade da menina, bancou pós, ele disse que pagou, como é o nome? Pagou, pagou duas empregadas em casa, engravidou a menina, mas tinha babá, tinha empregado, uma estrutura da zorra pra ela só estudar, pagou o personal coach, né, coach que chama pro juiz ensinar ela a fazer sentença, quando ela passou no concurso de juíza, ela mandou um áudio, inclusive esse cara, eu apaguei o áudio, mas é um áudio que eu devia ter guardado a mulher diz assim, rapaz, eu vou ser meu amigo, vou ser grato pra sempre, mas se eu ouvir sua voz eu fico seca, nunca mais tolco em mim Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi O cara escolheu uma mulher Peraí, deixa eu ver O que? O que? O que eu digo eu? Peraí O que? O que? Peraí A filha dele que ele teve com essa mulher Vai chamar ele de pai O que? A filha que ele teve com a juíza, vai chamar ele de pai Essa mulher vai embora, ponto de estado, na casa do caralho A filha dele não vai considerar ele pai Claro Mas é meio óbvio isso, não era óbvio pra ele? Rapaz Ele tava comprando uma mulher Na verdade Ele não comprou a mulher? Ele investiu Não, ele comprou Peraí, calma O que é o casamento? É a união de espírito? O casamento é solúvel ou é insolúvel? Não entendi O casamento é solúvel ou insolúvel? Pelas leis de Deus é insolúvel No Antigo Testamento E nos muçulmanos Ele é solúvel Mas com causa E quem deu causa tem que pagar, não é isso? O divórcio sem culpa Começou o do BBB Que o cara saiu do BBB O cara saiu do BBB separado Sem ser citado Que absurdo é esse, bicho? É O que se o cara fosse doente mental? Pode se separar doente mental? Pode fazer um divórcio de um cara que é doente? Não, mas nem pode ser Nem casar É isso, mas o cara casado Desenvolvendo doença mental Você podia ter separado E dado as costas do cara? Ah, tá Não, não é doença mental Você fala de repente Ele tá num momento de estresse Não, é doença Se você tiver doença mental O cara tá incapaz Não, calma, homem Sim A doença mental Ela é genética Ela se nasce com a doença mental Pode ser desenvolvida também Não, desenvolvida Só quando abre Fisicamente? Você pode ter uma lesão no cérebro ou não? Não, sim Ou ele abriu o quadro Tudo bem Se ele abriu um quadro De um estresse Alguma coisa ali E começa a agir de uma maneira Que não era pra ele agir Tudo bem Eu concordo que Como é que houve um divórcio Sem ouvir a outra parte Sendo que a outra parte Estava num jogo Era um jogo Um jogo emocional Porque o Big Brother Não é uma realidade É um jogo emocional Onde eles são testados a tudo Inclusive a traição O Big Brother Tem esse apelo à traição E aí ela aceita Quanto mulher Quando ele entra E depois quando ele tá lá dentro Não aceita mais Então aceitar um divórcio Unilateral Nessas condições É como você falou É doideira É o que eu tava falando É O que faz um país ser rico ou pobre Não são recursos naturais Senão os Aires Seriam um país riquíssimo E o Japão Seria um país pobríssimo Não é isso? Perfeito E recursos naturais A Coreia do Sul não tem nada A Coreia do Norte tem tudo Você gostaria de morar em qual? Não é isso? Na do Sul O que faz um país ser rico ou pobre Não é dinheiro Não é recursos naturais Não é educação Inclusive hoje A educação real É oposta à instituição formal O cara entra numa faculdade O cara entra numa escola dessa Ele vai piorar como pessoa Em habilidades úteis Certo É isso O que faz um país ser pobre ou rico São instituições Se vale a pena ser honesto Ou se vale a pena ser vagabundo Concordo No casamento do governo hoje Satânico Contrário ao mandamento A ordem direta de Jesus Vale a pena O cara entrar Vale a pena pra mulher Financeiramente Numa situação dessa Que ela tá seca e tal Se sacrificar Sacrificar a vida dela e tal Pra servir o marido Como tá escrito na Bíblia Ou vale a pena pra ela ser feliz Se ela não acreditar em nada transcendente Se for imanência Se na cabeça dela Não tiver transcendência Se for mundo físico Meu irmão É a dogpil Isso aí O resultado é dogpil É isso aí É isso Tipo assim Se só existe coisa física Se a realidade dela É só de dinheiro O problema é corrupção Não sei o que Se você for dinheirista Você vai dar razão a mulher Ela tem obrigação Não tem obrigação De servir o marido O marido Que bancou a faculdade dela Que bancou a pós dela Que tirou dinheiro Do patrimônio dele Pra ficar empregada Babar e tudo Pra botar ela Pra ser juíza Pagou aula Pagou hora de juiz Pra dar coach nela Pois é No direito brasileiro Se lasque A pessoa tem direito De se separar Sem citar outro O cara não foi nem citado Não é isso Vamos lá Você juntou duas histórias aí Em uma só Inclusive O Bitcoin agora Restaura o casamento verdadeiro Porque é possível Você fazer um contrato Que não era possível Antes do Bitcoin Escolhendo quem A autoridade que vai julgar Eu entendi Você fala que Você pode botar Seu patrimônio em Bitcoin Mas vamos lá Renatão Isso é uma coisa Que eu vejo você falando É Não financiar o Estado Não financiar O Estado Adúltera Não financiar Divórcio sem culpa Isso Essa situação Não só Filho afetivo Você viu o caso Da mulher das pernambucanas Disseram que a empregada Era amante Não tem nenhuma foto dela Dando um beijo na empregada Não tem nenhum testemunho E que o filho da empregada É filho afetivo da mulher E agora são os únicos Herdeiros da mulher De bilhões É, não dá Que porra Pelo amor de Deus Você vai confiar Sua sucessão Num justiça dessa? E a justiça está aceitando isso? Não, eles Acabou Eles ficaram com o patrimônio Não é isso? Se a mulher não tinha filho E a mulher era esposa E o outro era filho afetivo Acabou Ficou com tudo Foda-se os irmãos Não é isso? É mesmo? Não aconteceu isso? Eu não estava sabendo Mas aceitaram Bota aí na internet Para você ver Como é que está o carro Põe a herdeira da pernambucana Ela tinha uma parceira Isso? Não, tinha uma empregada doméstica Ah, ela tinha uma empregada doméstica Algum advogado Deve ter botado na cabeça dela Para dizer que era mulher afetiva O filho da empregada A empregada foi considerada Concombina dela Isso agora chama companheira Foi considerada a companheira dela Que não tem nenhuma prova Que ela fez nenhum ato lésbico Ainda desmoralizando a memória da mulher Não é isso ou não? E aí o filho era uma... Não, filho afetivo Ele deixou a empregada Ficou com o filho dentro de casa Então é filho afetivo dela É o único herdeiro São os únicos herdeiros Então, aí é que está Mas você não acha que não é O problema da lei O problema de quem utiliza a lei? Os dois É igual da Maria da Penha? Os dois Inclusive foi essa pergunta Como o nome do cara Que foi cassado Ele humilhou a mulher lá Rosa Weber No negócio Se é melhor o bom juiz Ou a boa lei Foi essa pergunta Que ele fez lá Na sabatina do Senado Como era o nome do cara Do senador lá Que era Ministério Público Não sei, não lembro Não sei se era Pedro Taxo Ou outro Tinha dois promotores na época Você prefere um bom juiz Ou uma boa lei? Eu prefiro um bom juiz A boa lei não permite Que o mal seja juiz E não permite A boa lei não permite Que o mal seja juiz E não permite Que o juiz exerça o mal E se ele exercer Ele permite recurso A má lei não permite Que o bom seja mal Que o bom exerça o bem Mas é que tá As leis Se você pegar a lei Por exemplo da Maria da Penha A lei é boa A lei é terrível Qualquer lei que separe Que dê direitos a pessoas Por características que não vêm De seu comportamento Essa lei é satânica Ela prefere a dignidade à honra Qualquer lei racista Que dê direitos por raça Que dê direito por características Que não vêm do comportamento da pessoa Essa lei é satânica Eu entendi Ou não Entendi Você me convenceu rapidamente aqui Por quê? Na realidade Ela O objetivo dela é Ilegal Mas o jeito que ela é Escrita E do jeito que ela é Usada O objetivo O objetivo alegado Do Sem Terra O objetivo alegado De Popote Que uma contência Da população do país dele O objetivo alegado De Stalin O objetivo alegado De Mao Tse Tung O objetivo alegado Do Bigode Não é isso? Era muito positivo Não é um melhoramento genético Da humanidade Não é isso ou não? Não é isso que ele dizia Pra matar os judeus ou não? Eles são os imundos É só matar eles Que é tudo bem Não é isso? E eles vão dizer isso com a gente Bom Cai esse episódio aqui Meu irmão Você tá botando sua cabeça A prêmio aí Daqui a 10 anos Não, tô não Tô não Nós estamos só conversando Aqui numa sala de estar E confabulando Sobre o que as pessoas Podem pensar por aí também Uma coisa Só se for proibido pensar Mas O nazista dizia Que era pra melhorar Ou piorar O genipu A eugenia era pra melhorar A humanidade Pra tirar o sofrimento Dos aleijados inferiores Não é isso ou não? Não era essa a discussão? Sim, se você pegar lá O 1984 O Ministério da Verdade Era pra mentir O Ministério da Paz Era pra fazer guerra Assim sucessivamente Quer dizer Utiliza-se palavras boas Vamos proteger a democracia Mas na realidade É pra acabar com a democracia A democracia Como era o nome Da Alemanha Oriental e Ocidental? Qual o nome Da Coreia do Norte e do Sul? Tu usou democracia no nome É uma ditadura Um inferno Uma destruição Tem duas opções Quando você faz uma república Quando você faz qualquer regime Você vai responder Pela soberania popular Ou pela soberania nacional A soberania popular É a vontade da maioria Certo A democracia Essa palavra Não tem nenhuma construção estadual Nos Estados Unidos Os pais fundadores Nunca usaram um documento oficial Eles usavam a república Eles reconheciam Como os clássicos Que democracia É a desgeneração da república A república é o condomínio Quem paga a vota Os contribuintes votam Não é isso? Nós vivemos em um sistema Que a maioria das pessoas Que votam São parasitas Tipo assim Eu não tô fazendo uma ofensa não Essa é a definição Biológica Doente Que consome mais energia Do que contribui Não é isso? Sim A maioria das pessoas Eles contribuem mais Ou tiram mais do estado? Tiram mais Rapaz Servidor público Não é um cara Pra não ter direitos políticos Nunca, bicho Se o cara vive Ele tem poder estatal Ele mama naquilo Como é que o cara vai julgar? Um juiz pode julgar em causa própria? Não Ninguém pode julgar em causa própria Em casa A criança que não bota um centavo Dentro de casa Vai mandar o que vai comprar? Não deveria Nós vivemos em uma família Que as crianças mandam Nós vivemos em um condomínio Que o porteiro vota E o porteiro é a maioria Não é isso? Sim Isso é democracia É defesa da democracia É defesa da soberania popular E não da soberania nacional Que inclui as pessoas Que vão nascer E as que já morreram Entendi Ou seja Você não pode pensar só Naquele momento Naquele quadro Mas é numa situação mais geral Mais ampla Pra ser mais justo E quem tem que ter direito Novamente Quando eu digo minha honra Honra Essa palavra É uma palavra ligada à monarquia Porque existe sociedade de dignidade Todo mundo vale É dignidade da pessoa humana Você vale pelo que você é O vagabundo tem que ser tratado De maneira especial Ele não é culpado de nada Nesse que diz o direito dos humanos Honra é você ser julgado Pelo que você fez Não pelo que você é Não é isso? Sim É isso Isso é honra Isso é honra É você responder pelo que você fez Eu não tenho orgulho de ser homem Eu não tenho orgulho de ser brasileiro Eu tenho orgulho das coisas que eu fiz Não é isso? Entendo Ou seja O que vale É o ato E a consequência Que você está fazendo E não as características Ou não qualquer outra coisa Isso Porque senão você começa A subjetivar Ah, mas é por conta disso Ah, porque estava ali Ah, porque é homem Porque é mulher Porque é preto Porque é branco Porque é cis É trans É gay É Por que o muçulmano Por que o muçulmano Está sempre junto do comunista? A pergunta é o negócio de Locke e Rousseau O ser humano é bom ou ruim? Se você achar que o ser humano é bom E ele é degenerado Como os islâmicos Acham que o bebê Todos os bebês são islâmicos Não é isso que eles dizem? Se você achar isso Você está junto com o comunista Você acha que você é bom? Você acha que você nasceu bom? Você acha que a natureza humana é boa? Então Se você aceitar Jesus Se você aceitar que você é um pecador imundo Você tem que trabalhar muito Para deixar de ser imundo Sim Para melhorar um pouco Você nunca vai deixar de ser imundo Se você vai trabalhar Os dez mandamentos Serem resumidos em dois Amar Deus sobre todas as coisas E amar o próximo como a si mesmo Amar Deus sobre todas as coisas É se santificar cada dia Você nunca vai chegar a ser Jesus Você não é o carpinteiro Não é isso? Sim E amar o próximo como a si mesmo É fazer o que eu estou fazendo aqui agora Colocar minha família Minha família Meus irmãos Meus filhos Todo mundo aí Para ser sequestrado Como aconteceu com a família do Rossello Não é isso? Aumentando centenas de vezes A chance de eu ter uma morte violenta Tomar prisão Cada vez que eu venho aqui em São Paulo Meu irmão É um monte de processo Não é isso? Pronto O que eu estou fazendo aqui Para ajudar você e sua família A ser salvo Jesus disse que a gente ia ser preso Que a gente ia ser perseguido E morto por causa dele Nunca disse roubado Se você for roubado A partir de hoje É porque você não leu o livro Não fez o treinamento Não abriu a conta no negócio A partir de hoje Você que está me ouvindo Não tem nenhum argumento De negócio de ir Como é que o pessoal da teologia diz? É como é Ignorância inexcusável Você não vai ter essa conversa Quando chegar do outro lado Não?